Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos que eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje estou ludo Estou mudado à meia-noite, à meia-luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto À meia-noite, à meia-luz Sonhando, daria tudo por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um traço de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De inventar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje estou ludo Estou mudado à meia-noite, à meia-luz Pensando, daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto À meia-noite, à meia-luz Sonhando, daria tudo por meu mundo E nada mais E nada mais E nada mais